Bom gente, bom dia a todos. Gente, hoje eu vou ensinar como fazer um pássaro desse aqui, não desse, mas é tipo assim, entendeu? A forma é essa aqui. Esse pássarozinho é simples de fazer, simples demais, sabe gente? Muito simples de fazer, tem uma basezinha dele ficar, tá vendo? Aí eu vou fazer um concrio, que ele é laranja com preto, uma listinha branca na árvore, entendeu? Aí eu vou ensinar vocês como fazer, tá bom gente? E em primeiro lugar, a base. Você pega um desses ferrozinhos aqui, você faz a vergadura dele, enverga direitinho, aí fura aqui a talvinha, entendeu? Aí eu, aí enfim, a tal, isso aqui é a base dele, porque vai ser, por exemplo, aqui ó, vai ficar assim ó, tá vendo gente? Aí você só vai botar uma correia, eu vou ensinar tudo direitinho. Primeiro eu vou começar pela cabeça dele, né? Olha gente, esse é o pneu de cinquentinha, a parte dianteira dele, que é só mais fina, certo? É esse tipo de coisa, entendeu? Aí a gente prende ele aqui ó, isso eu vou fazer, vou começar até aqui, eu fazendo assim, eu já começo a fazer. A cabeça, bico e o pescoço, por uma vez só, entendeu gente? Eu aprendi essa técnica mais rápido. Ela não tá fazendo par por par. Aí eu gosto de parafusar, quer pra mim poder modelar. Modelar o bico do animal, entendeu? Eu tô usando esse pedaço todo, não é obrigado não gente, aqui eu vou cortar, aqui não é obrigado não. Aqui é porque, olha, sempre a faca amolada, molhando ela, entendeu? Aqui eu vou começar a amoldar o passo. Sempre montando a faca, cortando a borracha pra frente, olha, porque ela pode dar esses delízes aí e vai pra lá, não tem problema. Tá vendo? Tá vendo gente, ó, aqui eu vou obrando até formar um dito do animal. Vitor, eu quero mandar um abraço para um amigo meu, de lá da Bahia, ele é, 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 tal, gente, ele faz umas peças também, de borracho, o nome dele é William, William, por que eu não sei chamar bem, minha língua não dá, é William, é, mano da Bahia, eu não esqueço o nome do ringazinho, mas ele tá sabendo lá, eu estou mandando aqui esse abraço para ele, mandar um abraço também para o Matuto Zelote, da folgada da? Engazelha, gente, para o migão, certo, e para um amigo também da, de lá, de Crocantins, Elias Depois eu me lembro Ela está começando a formalizar A cabeça do passarinho Aqui você está repetitando Devagarzinho a gente vai moldando Vai moldando Devagarzinho, devagarzinho Até chegar gente Isso aqui é casa de paciência Não é chegar aí Gente eu quero mandar um abraço também Para um amigo meu Eu não sei o nome Não dá assim para mim saber o nome Eu esqueço É de Santarém Nunca mais deve conversei com ele Meu amigo Tudo que aconteceu meu amigo O senhor nunca mais ligou para mim Vamos bater papo Começar gente Começar a passar o tempo De Santarém Ele é perto de Santarém Não é Santarém mesmo Que ele mora não É um casinho que É meio esquisito o nome Que ele me falou Aí eu não decoro Entendeu Não decoro Na hora que eu vou mandar o nome Eu não me lembro das coisas Tem um amigo meu também Chamar o Índia Baixa Muito amigo Mas ele fala o nome do lugar Entendeu Aí complica Nessa hora de eu falar Eu não sei Mas pelo menos Eu estou falando o nome dele Ele já sabe Olha gente Como já está ficando Tá vendo É quase da Né Aqui da galinha Só que isso aqui Vai ser um passarinho Completamente diferente Enquanto termina aqui Aí já está O pássaro Gente Como vocês já estão vendo Tá vendo Que é o biquinho do passarinho E vou dar um pausa Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Aí vocês já estão vendo Porque eu fiz o pneu assim Tá vendo O pneu assim Aí olha Como está ficando E aqui quando terminar Já fica o bico Gente O bico A cabeça E o pescoço Já terminou tudo igual Certo Vou dar um pausa E voltar Com o bico terminado Bom gente Aí vamos Dar início Ao pássaro Aqui já está pronto O pescoço dele Aí eu deixei passar assim Gente Porque eu vou fazer Aproveitar Já vou fazer Aqui foi feito Bico Cabeça Pescoço Aí já aproveito E já faço O rabo dele também Aqui chama calda Né O passarinho tem rabo A caldazinha Do passarinho Foi pronto Aí aqui é outro pneu Gente Ó Já está cortado Porque eu uso Em outras coisas Esse aqui é o pneu Mais grossinho Pode ser o traseiro Da moto Né Cinquentinha Não É não Da cinquentinha não é não Porque da cinquentinha É pneu aero 14 O traseiro Esse aqui é de cinquentinha Se formal Você tem que o pincho Entendeu Aí ele é mais grosso Então tudo ia ter Como o traseiro É uma coisa só Aí aqui eu já aproveito Vou cortar o tamanho Que eu preciso Vou mostrar A vocês mais ou menos O que eu vou precisar É um passarinho Passa ali Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Tá Não é que a faca é séria Porque é a pincinha Da borracha Entendeu Eu prefiro cortar o tamanho Isso aqui vai do lado Que eu não preciso dele A gente pode ter um pedaço De este tamanho O que é que eu vou fazer É o seguinte É Fazer a cava Que Aquela cava Gente Eu corto ela assim Para apoiar o pescoço Entendeu Aí bota ela aqui Junta aqui as duas partes Aperta Faz isso Gente a semana É Muito devagar Eu era para ter já botado um monte de vídeo Mas Meio aduentado Assim Desanimado Um pouco Tem hora Tem tempo que bate isso em mim Desanimaçãozinha As coisas que a gente vai vendo As coisas caras Tudo fica aumentando A gente não vê nada Isso me desanima muito Tem hora Aí eu não botei nem Primeiro vídeo que eu estou botando agora Semana Hoje é sexta-feira Dia 8 Primeiro vídeo que eu estou botando Desanima um pouco Tem hora que desanima um pouco Quando eu vejo essas violências Esse preço alto Custo alto A gente vê bem pouquinho Quando vai comprar as coisas Não dá Tudo alto A gasolina aumentando O jão de gás aumentando As comidas também Cheguei ontem Para fazer Uns comprinhas Meu mundo A carestia Não dá para trazer O que a gente tem Esses alunos Bom gente Vamos ver Ó Aí eu cortei Um palmo Um palmo Aí tem aquele chanfrado Que vocês sabem Aquele chanfradinho Só que eu já aproveitei Deixei esse biquinho aqui Isso vai servir como uma asa Entendeu gente Ó Assim ó Ó Vai servir como uma asa Gente Aí o que é que eu vou fazer Aqui ó Gente A mesma forma da arara Ó Vou colocar aqui Mais ou menos isso Vai ficar Mais ou menos ainda Ó Olha gente Aqui já está ficando Passarinhozinho Ó A asa Já ficou A caldinha dele Aqui eu vou modelar Bom gente É isso aqui Ó Eu gostei já Já encaixou Ó Quando eu botar No pézinho O que é que vai fazer Ó Certo Aí aqui a gente Aproveita gente E parafusa Olha aqui o tamanho Que não pode O pé Não tem o pescoço Meio comprido É isso aqui Entendeu É isso aqui Vamos parafusar Para ele já ficar Na bitola certa Parafusa Gente Quero mandar um abraço Também Para uma amiga minha Que ela me segue É de lado Perto do Paraguai A 70 quilômetros do Paraguai Que ela me falou Parece uma coisa assim Ela Nossa Senhora Já Eu gostei até Muito bonita Da parte dela Ela trabalha com pneu Ela faz arte Ela tem Não é bom dizer O idade das pessoas Mas assim Eu me admirei Pela idade dela 60 e poucos anos Gente E você vê Ela trabalha com isso Eu fiquei muito Como é que se diz Admirado né Que é uma pessoa Da idade dela Porque eu vou dizer Eu tenho 50 Tá certo Tenho pouco de idade também Mas eu tenho 52 anos Gente E eu acho ruim Assim Não é Eu acho ruim fazer a Eu acho ruim Trabalhar assim Porque é muito força Que a gente bota Certo E ela faz Ela mostrou os vídeos dela As coisas dela lá Bem feita Para a idade dela Eu achei muito bonito Muito interessante O jeito dela Ela até me deu uma ajuda Gente Não vou dizer quanto Me deu uma ajuda Para eu comprar Essa caixa de parafuso Muito obrigado Viu Muito obrigado Muito agradecido Ai gente Ela trabalha com arte E eu gostei muito As coisas dela Bonitas as coisas dela Ela mora Antes do Paraguai Ela disse que é 70 km do Paraguai Pessoa muito simpática Pela conversa Que eu tive com ela Muito simpática Como você vê A gente é uma pessoa Assim que a gente vê Você vê Não tem idade Para quem gosta de arte Não tem idade Eu acho bonito Eu acho muito bonito Não tem idade não Não procura Não tem idade Não sei o que Velho não Porque tem idade Não posso dizer que é velho Velho é registrado A gente sou Pulsado Eu já tenho tempo Tudo na vida Mas velho não Vai falar muito feia Então Essa senhora Gente Ela faz Ela faz O pneu Eu achei interessante Eu queria ir até ela Visitar ela E ver ela trabalhando Queria eu fazer Uma filmagem com ela Mas como Não é possível Gente Que aí Vamos Dar início Olha como está ficando Aqui Está já terminando Viu Aqui eu vou ver Se eu corto com a tesoura Deixa eu ver se dá Vamos olhar a tesoura aqui Ver se dá para me modelar Isso aqui É Um pouco É que eu estou fazendo com a tesoura Vocês já pensavam aí Isso aqui eu vou mostrar para você As penazinhas Que eu estou fazendo É Estou conseguindo Está ficando legal Gente Esses pássaros aqui Eu estou ensinando a vocês Fazer porque eles são fáceis São fáceis de fazer Gente Não é difícil Entendeu Aí quem gosta de arte Procure fazer Gente Que é uma coisa Entendo em ideia a história Fazendo uma porcinha aqui Porque é o final Sabe Eles são fáceis de fazer E fica muito bonitinho Olha gente Que é o seguinte Eu tenho dizido aqui Direto Gente Eu sou péssimo Péssimo para pintura Viu Eu Para mim Eu acharia assim Para as coisas minhas Ficarem mais bonitinhas Eu tenho que fazer Um curso de pintura Para pintar Não é comigo não Agora Se vocês Têm um dom de pintura Fazendo uma coisinha Dessa aqui Vocês dá um grau Olha amiguinha É um cachorro Que chega aqui também Fiz bom Minha vida Vou passar a mão aqui Na cabeça Até agora Aqui Olha amiguinha Da pista Fiz uma amigade Com ela Bom gente Foi isso aqui Que eu fiz Com a tesoura Abri a cauda Vem lá Então é isso Vou dar mais um detalhe Essa cachorra Todo dia Ela chega aqui Na porta do meu carro Todo dia E como uma coisa assim Eu almoço aqui Eu jogo Eu jogo Eu boto um resto de comida Para ela Que sobra Faço questão Que sobra Aí pô Acostumou Aí vim procura Toda vez Mas na hora De almoçar lá E me procurar Ela está mais Ela está mais Esperando cachorrinho Gente Eu estava olhando Ela Eu não sei Como é que ela vai fazer Para dar cria Mas ela acha o canto Se eu ver Eu ajudo ela Gente Eu gosto de sair cortando Modelando Para ficar mais Quanto mais bonitinho Mais é melhor Ele está pronto Gente Aqui Está pronto Só na altura Aí eu vou fazer o seguinte Vamos dar A continuidade De eu pegar ele Eu vou ver aqui Até o melhor Como ele fica A gente fica melhor Para cá É Aqui o passarinho Tem isso aí Está vendo Eu vou fazer o seguinte Olha gente Dessas tirinhas aqui Vou aproveitar ela Não precisa botar muita coisa não Deixa eu ver uma coisa aqui Olha gente Eu vou cortar o excesso Entendeu É só um exemplo Dá sim Dá sim Com essa tira Dá para fazer Você vai pregando aqui Três parafusos só Dá o suficiente Aí se eu quiser Se eu quiser que ele fique mais Desinfinado Eu vou mostrar para vocês Como é fácil Deixa eu cortar o excesso Dona Rosinha Dona Rosinha Minha amiga Tem o canal também Gente Cadê você Que nunca mais Eu ouvi você falar Nada Ficou muda Está com raiva de mim Dona Rosinha Você vai vir aqui Eu vou pegar aqui Um alicate Para me ajudar Porque eu tenho aqui Um teto de carro Aqui é um porta coisa Para me ajudar aqui Porque eu quero dar Uma envergadura Um pouquinho Ai 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 Já ficou mais Não dei a mão Ai É isso aí Que eu tenho lá Agora eu braço Ah Tô bonzinho Projeto Para envergir ele Vai ficar mais declinado Tá vendo Legal Tá vendo Um rabinho aqui Ó Tô vendo que boa Ó Deixa que vocês estão pegando Legal aí Eu vou botar mais pra pé Tá vendo Esse parafuso aqui Eu vou tirar Vou botar um parafuso aqui Para não ficar Passando Fazendo a força aqui Ao contrário Pegou no braço Fingiu o braço Mas é assim mesmo Aí quando eu magoo o braço Assim gente Fica dois dias Três dias Dois Assim A cada dois dias Jogado Entendeu Eu vou fazer o seguinte Entendeu Uma ideia aqui Eu vou mostrar pra vocês Gente eu fiz assim Olha gente eu fiz um olho com um parafuso Vou ter um lá e outro carro Tá vendo Pô gente eu vou dar um pausazinho E vou mostrar ele pintado a vocês Gente eu esqueci de uma coisa Não tá completo Eu ia pintar agora pra mostrar a vocês Mas pera aí Não tá completo não Gente os pezinhos dele Ó Que tá as perninhas E os pezinhos Nada feito Né gente Aí gente Ó vou fazer assim Vocês pegam esses coletes É uma peça que tem no pneu do caminhão Chama-se coleta Tá vendo Aí vocês aqui Cortam um pedacinho dele Gente E faz o seguinte Aí fica assim Que nem esse aqui Vou tirar desse aqui Pra adiantar o vídeo Olha Faz os pezinhos assim Gente Ó Com coleta É esse que é esse aqui Tá vendo É mais grossinho Mais bom de cortar Na tesoura mesmo Você faz Aí faz os pezinhos Olha Tá vendo Com coleta de carro Aqui ó Aí eu fiz dois no caso Tá vendo Um pra cá Outro pra lá Vocês já que sabem Você bota assim Você bota assim Entendeu gente Só que Ele é assim ó Cortado Se botar ele junto aqui ó Fica assim Vocês podem tirar uma forminha Ele tem lado não Do lado que você botar Você não pode botar assim Você ou bota assim Ou assim ó Tá vendo gente Ó É os pezinhos dele Aí aqui o que é que vai acontecer Eu vou colocar ele aqui ó Ele já tem um buraquinho Que eu faço na tesoura Ou Porque como o pé dele Já tá na tábua Aí eu Com a tesoura Eu abro ele aqui gente Ó Como ele fica Tá vendo Eu dou uma abertura assim Com a tesoura E vai arredondando dentro Que é pra eu fazer isso aqui Na hora que eu for botar ele Eu abro ele aqui ó Aí no ferro ó Ele já encaixa no ferro ó Aí eu faço Da mesma forma gente ó Abro aqui E pôs ele aqui ó Ó Vou mostrar a vocês Espera aí Ó Ó aí gente Como fica os pezinhos ó Ó Vou virar ele cabeça pra baixo Pra ver se vocês verem melhor Aí tá vendo ó Se vocês verem melhor assim Aí Entendeu Aí tá O pezinho dele Aí sim Agora tá Completo Falta só uma pitura Espera um pouco Bom gente ó Aqui é o final do pássaro né Tá feito aqui gente Ó Aqui a pitura Como ele ficou legal ó Tá vendo ó É o concreio Certo Ó o olhozinho bem detalhado ó Tá vendo gente Ó aí ó Como ficou Simples de fazer Né Fácil demais Valeu Obrigado E até o próximo vídeo Pronto gente Esse aqui é o final do pássaro Esse aqui com o outro né Já tá ali no sol Esquentando Esse aqui é o outro Tomei meio dia gente Olha o que eu fiz Tá vendo Aí eu vou agora fazer os pezinhos dele Que eu tirei dele Pra botar no outro Que nem mostrei a vocês E eu voltei de novo Pra finalizar o vídeo Mas Porque chegou gente aqui Aí eu Vou dar um pau Gente eu quero avisar o seguinte A vocês ó É muito obrigado A todos eles A todos vocês Que é seguidor meu A quem não é Que tá seguidor agora Também né E quem não é também né Se vocês gostou do vídeo Do passo a passo Do com o Cris Eles chamam Eu conheço o com o Cris Eles chamam o seu freio É o com o Cris E aí vocês Gostou gente Dá aquele joinha Sempre mantendo joinha Pra mim né O canal melhorar mais um pouco Gente E eu tô precisando gente É de horas assistidas É No momento Tava precisando Hora assistida Tava faltando Novecentas horas assistidas Pra eu chegar lá né Aí tá muito próximo Aí eu presto ajuda a vocês Quanto mais vocês assistirem O vídeo Quanto mais Aí é melhor pra mim Tá certo gente Eu Criei o eco daqui pra Dezembro agora Eu acho que eu tenho É melhor pra mim Então Eu posso comprar o parafuso Posso comprar a tinta Posso comprar ferro Madeira Pra poder fazer As coisas mais bonitinhas Que eu tenho aqui em mente Mas eu não tenho o recurso De fazer as coisas Que eu penso Se eu sou O que eu penso aqui Na minha mente Se eu fizer pra vocês aí Passa a pau Vocês vão ficar doido Essa coisa que eu tenho aqui Na minha mente É minha Ninguém não É minha Mas eu não tenho o recurso Pra fazer Porque É caro as coisas Terra é caro Parafuso é caro É madeira Tinta Entendeu Mão de obra não Mão de obra sempre tô aqui É caro assim Pra tomar um remedinho Pra ficar Um pouquinho mais forte Isso aí Mas isso é besteira Por isso Por isso gente Eu penso a vocês O Maguinho Tu tá Agradeço A senhora Tu até agradeço Tá certo Eu já agradeço Eu já Tá bom gente Obrigado E até o próximo passo Eu vou fazer um embolar aqui Certo Valeu gente Obrigado aí Obrigado Obrigado Obrigado